João Haddad depositou as cinzas de Luana Andrade no convento da Penha, o local que ela mais apreciava. Ele expressou sua gratidão mais uma vez, afirmando que não possui palavras suficientes. Luana Andrade faleceu devido a complicações relacionadas a uma embolia pulmonar maciça, originada durante uma lipoaspiração no joelho, em que desenvolveu trombose, enfrentando quatro paradas cardíacas. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.